e como substituir o líquido de teste da máquina de limpeza de bico da multiscan como iremos fazer procedimento iremos retirar que a mangueira que vem aqui para flauta certo iremos pressionar essa borrachinha aqui ó para frente e tirar que a mangueira certo depois de fazer isso pega a mangueira coloca aqui na vasilha ok e liga a máquina faz aqui ó pressiona o botão para ligar a máquina depois coloca aqui ó invasão multi aqui vai aparecer 04 depois que aparecer 04 aperta aqui em start que o líquido que está aqui dentro da máquina certo irá sair por essa mangueira irá vir para cá para essa vasilha certo esse procedimento tem que ser feito a cada seis meses certo de uso da máquina ok tem que trocar esse líquido que justamente é o queroseno então tem que fazer a substituição do queroseno a cada seis meses então vamos lá para o procedimento retiramos aqui ó pressionamos para dentro e puxamos a mangueira colocamos aqui a mangueira nessa vasilha ligamos a máquina e fazemos aqui o procedimento de colocar no 04 e apertar start vamos lá pronto coloquei uma fita aqui isolante para poder a gente conseguir visualizar aqui certo a mangueira aqui ó vem da máquina certo aqui é a mangueira vem lá da bomba certo então ligar aqui a máquina máquina ligada colocamos agora aqui ó em 04 que é justamente o tempo que ela fica permanece ligada a bomba da máquina o mais tempo possível que é dois minutos e 15 então agora só pressionar aqui ó já vai sair o líquido lá para substituir quando parar de sair o líquido desligamos a máquina olha aí como tá sujo pronto parou certo e desligamos pronto agora é só colocar o líquido no né que é o carolzinho ó mas vazio lá então agora vamos tirar aqui e colocar o fluido aqui dentro novamente certo o novo encher as provetas aqui e colocar para fazer escoamento certo aqui ó para poder o líquido descer para dentro do reservatório da bomba vamos lá para colocar a mangueira é só empurrar pronto já está colocado pronto já coloquei o líquido aqui o líquido novo certo tirei a base aqui de cima coloquei o funil para poder colocar o líquido aqui a base ou a flauta aqui é o suporte dos bicos certo e agora ó só colocar aqui ó em EC que é justamente escoamento e agora pressionamos start e o líquido irá descer lá para o reservatório certo e iremos monitorar aqui na lateral o nível certo do líquido lá dentro da do reservatório onde fica a bomba já desceu completo paramos aqui e agora verificamos aqui o nível do líquido certo aqui ó observe está aqui ó está um pouco acima do mínimo certo observe ok então iremos colocar só mais um pouco para ficar entre o mínimo e o máximo certo pronto já coloquei mais um pouco aqui ó 30 ml certo agora vamos observar aqui ó vamos observar aqui ó a quantidade está aqui ó a quantidade certo então vamos apertar aqui start e ver o líquido lá descendo certo ok então ficou agora entre o mínimo e o máximo está na metade aqui certo caso você vai colocar não pode passar o máximo e nem pode deixar abaixo do mínimo sempre tem ficar nessa intermediação aqui ó de altura de nível certo pode chegar até aqui só não pode passar mas aqui é o ideal ok então é assim que substituímos o fluido né o querosene da máquina limpeza de bico da multiscan a cada seis meses tem que fazer esse procedimento o show